Aê, aê, tá gravando? Murilo Azevedo, derrubo de São Paulo, não tem dia Ela pegou meu gostão, se jogou na calça e encaixou na buceta pra cima e pra baixo Ei, eu não acreditei, eu olhei pra ela e falei assim, ó Muito espantado, né? Caralho, caralho, caralho Você tô na piroca, gente de violência, quase me machucou Caralho, caralho, você tá na piroca, gente de violência, que quase me machucou Pra do que dar mole demais, pra tropa dar sarrada Sarra, sarra o po-po-po-po-po-po-po-po-po na rapaziada Sarra, sarra o po-po-po-po-po-po na rapaziada Ela parou na frente do RF3 e fez assim, ó, mulher Ta-a-ta-ta-ta-ta-ta-ta Jacob Demy, ta- ca-buda Nus Godi Tá cabuda nos magri, tá cabudinho as tu de Tá cabuda nos magri, tá cabudinho as tu de Aê, tá gravando, aumenta, aumenta Ela pegou meu gostoso e jogou na calça e encaixou na buceta pra cima e pra baixo Ei, eu não acreditei Eu olhei pra ela e falei assim ó, muito espantado né Caralho, 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 se eu tô na piroca cheio de violência, quase me machucou Caralho, caralho, se eu tô na piroca cheio de violência, que quase me machucou Pra do que dá mole demais, pra tropa da sarrada Caralho, 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 caralho Ela parou na frente do RF3 e fez assim ó, mulher Aumenta, aumenta, aumenta Takabu de mim, takabu da nos godi Takabu da nos smagni, takabu de nos sudi Takabu de mim, takabu da nos smagni, takabu de nos sudi Takabu da nos sudi Takabu da nos smagni, takabu de nos sudi Takabu da nos smagni